Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Galera, chegou o Rondinha Fit, tá aí ó, sem gasolina né? Chegou o Rondinha Fit e eu tô indo levar ali agora o carro pra poder lavar, porque tá imundo! Olha pra isso, é o primeiro Rondinha Fit que eu tenho, é praticamente a miniatura de um Honda Civic, muito gostosinho, gostei muito da montada do carro. Ele é bem sólido, bem curtinho, muito econômico, já andei nele ontem e realmente o carrinho não acho que vai ficar muito tempo lá na loja. Galera, esses últimos dias eu tenho sumido aqui dos vídeos diários, porque eu tenho vendido muito, trabalhado muito, e toda vez que eu vou pegar o telefone pra poder gravar um vídeo pra vocês dos vídeos diários, simplesmente chega alguém, alguma coisa acontece, e aí vai emendando uma coisa na outra. Eu tenho saído lá da loja todos os dias por volta da 9h30, 10h da noite. Então, vim aqui dar um update pra vocês de tudo, os carros, depois eu vou filmar lá a loja, hoje é sexta-feira, véspera de feriado, segunda-feira é Memorial Day, e muita gente não trabalha amanhã no sábado, eu tô pensando seriamente em não abrir a loja no sábado, emendar com a minha família, que aí fica sábado, domingo e segunda pra poder descansar. Não dá, eu tô pensando ainda se eu vou fazer isso ou não. Vamos aqui no Ironbound, a sessão, a parte, tipo um bairro, né? Na realidade, não existe bairro aqui, mas é como se fosse um bairro, né? É uma área, uma parte da cidade de Newark, essa aqui é padaria café-café, ó. Essa aqui é uma parte da cidade de Newark, onde tem a maior concentração de imigrantes. Não só do Brasil, mas do mundo inteiro. E como sempre, eu mostrando um pouquinho pra vocês de onde eu passo. Nossa, eu tô com muita alergia, muita alergia mesmo, meu Deus. Essa época do ano é muito pólen, né? Então, olha uma rodinha bonitinha, ó. Rodinha, pá. E tamo que tamo, ó. Construindo algum galpão aí, ó. Por fora vai, como se diz, os blocos e depois os outros revestimentos. Mas aqui é bem aglomerado aqui, galera, olha aí. As casas são bem aglomeradas. É muito diferente de outros lugares dos Estados Unidos aqui, entendeu? Aqui é um... Isso aqui é o quê? Ah, um Nissan Versa. Aqui, olha. Se você nunca veio pra aqui, pode ter certeza que um dia você vai ouvir falar sobre o Parque dos Mosquitos. Esse aqui é o Parque dos Mosquitos. Pelo nome, pode-se perceber que eu acho que tem muito mosquito aí, porque até hoje eu não sei por que chama Parque dos Mosquitos. Até hoje eu não sei. Tá aí, ó. Igreja. Vou ver que igreja que é essa. Emanuel? É, Man... É, Man... É, Manoel. É, Igreja Manoel. Não sei que igreja que é essa, não. Estamos aí, galera. Rompendo. Trazendo vocês aqui nos vídeos diários. E tá um tanto de construção aqui dentro de Newark. Vou virar aqui. E as ruas estão todas bloqueadas. Tá vendo? Estão reformando, ó. Então depois faça um asfalto novo. Igual ali, ó. Que é uma... É uma avenida principal aqui também, que é a Chestnut. Essa aqui, olha. O asfalto já foi todo recapado. Aí o acorde V6. Aí anda, hein? Aí anda. Ali na esquina temos um Camry. Lá na frente tem um Golf. Ali tem outro Corolla. Ó. Tá vendo aqui? Já foi tudo recapado. Bem, sexta-feira. Hoje é dia 28. Tem muito vídeo pra fazer hoje pra vocês. O dia tá começando a ficar um pouco nublado. Tô trazendo o carro aqui pra poder limpar. Pra poder lavar. Pra poder dar uma limpada. Porque o bicho tá sujo, mas tá sujo no mundo. Deixa eu ver se ali na frente é a polícia. Vou botar o telefone aqui de lado. Eu acho que não é a polícia, não. Mas de todo jeito... Era a polícia, sim. Era a polícia, sim. Porém... Não sei o que ele tá fazendo. A polícia do estado não tem que estar aqui. Olha o corpo de bombeiros. Igual nos filmes aí, ó. Tá vendo? Tamo chegando aqui já onde vai lavar o carro. É na outra Alendê. Alendê tem dois lugares. E no outro deles aqui é onde eles limpam os veículos. Ok. Aqui, ó. Vamos ver onde que o menino quer que eu deixe esse carro. Vamos ver onde ele tá. Henrique! Henrique! Oi, Henrique! O cara é surdo no mundo também, viu? Vou botar o carro aqui dentro. Ai... Pronto. Vou deixar aqui. Vocês gostam desse tipo de vídeo, galera? Que eu trago vocês comigo assim... Opa! Tem que botar aqui. Que eu trago vocês comigo mostrando... Como se fosse... Tudo em primeira pessoa mesmo. Aê. Aê. Tirar minha placa daqui. Meu Deus. Por que que o carro tá pitando? Vou ver se eu deixo alguma coisa acesa. Vou ligar o carro. Pronto. Eu tinha desligado ele errado. Um Porschezinho bonito ali do lado da rua. Vou deixar o carro aqui agora com os meninos. Motoca brava aqui, olha aí. Aê, moto bonita, viu? Pai do céu, os aviões aqui. Falas, menino! E aí, Juntumar, beleza? Tá aqui, ó. Aí, ele aí, ó. De novo. Como é que tá, beleza? Vamos lá, cara. Vem cá, deixa eu te mostrar. Ah, o cacete. E aí, cara? E essa moto aqui é do Josimar? Josimar. Linda demais, hein, bicho? Cara, essa aí chama atenção de parro. Cara, esse é o quê? Qual moto que é essa? Que é 1300. Ah, é da Honda. Então é boa. É boa, então. Cara, é o seguinte, ó. Tá aí o carro. Cara, eu sei que tá apertado. Eu sei que tem muita coisa pra fazer aí. Rapaz, foi esse carro que eu vi. Eu vi outro dia passando na rua, os caras botando uns funk pesado. Olha pra isso. Parece que você tá lá no Brasil. Menino. Seguinte, o cara tá vindo de Long Branch. Uau. Pegar esse carro aqui. Uma hora da tarde pra ver o carro. E detalhe, é pra mulher dele. Ui. Então, você sabe, né? Ok, tem que dar aquele grão. É. Tá vendo, gente? O cara é demais. Ele lava o carro na loja. Não posso ir. Eu, se Maomé não vai à montanha. Você já viu, né? A montanha vai a Maomé. Fih, obrigado, viu? Nossa, que tanto de avião que passa aqui, bicho. Você vai lavar aquele Porsche ali também, ou não? Não, eu sei não. Semana que vem. De quem que ele é? É do funileiro ali da esquina. Uau. É do funileiro? É. O funileiro... O funileiro é dono desse carro. É. Eu adoro os Estados Unidos. Isso aí não é nada. Tem um Bentley também. Só a Renner, o Bet tem um Bentley. E o funileiro. É. Bicho, que jipão bonito, hein, cara? Você queira? O cara meteu... Eu tive um lá na loja, hein? O cara meteu... Eu tive um lá na loja. Você tá com esses dois aí pra lavar hoje? É. Ainda pegou o outro. É, cara. Aqui a gente não faz calamizar ainda não, hein? É, filho. Cara, eu dei para ali. Tá bonito esse, hein? Eu vou pra Pensilvânia hoje. Você vai pra Pensilvânia hoje à noite? É. Eu não vou viajar pra lugar nenhum nesse feriado, não. Eu vou ficar mais em casa mesmo com a família. Comer uma carninha, negócio. Cansar demais, velho. Tá doido. Aí, caralho. Pô, tem um carrão lindo aqui também, hein, bicho? Maluco. Olha pra cor desse Mustang. Que cor linda. Vou mostrar pra vocês a frente aqui dele. Olha aí, galera. Que cor linda desse carro. Eu, particularmente, adorei. Tô aqui debaixo de um carro aqui, ó. Luiz, tá no Brasil ainda, né? Vida boa, né, bicho? Passeando, pá. Só gastando dólar, viajando a 5 por 1 é bom, né? Ai, 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 galera. Bem, eu vou ficando por aqui. Vou deixando vocês por aí. Vou trazer um pouco mais do meu dia pra vocês. Vou mostrar os lugares por onde eu vou, o que eu faço. E, como se diz, né? O dia a dia é sempre bom mostrar pras pessoas. Eu vou até na esquina ali, ó. Vou andando. Deixei o carro aí. Tô levando a minha placa, que eu posso botar em qualquer carro. E o parquinho aqui perto. Playground is closed. Tá fechado o parquinho. É que agora... Olha, na frente o cara amarrou uma bicicleta elétrica. No poste ali, ó. Se isso aí fosse lá em Nova York, ele já ficava sem a bicicleta dele elétrica. Porque lá rouba pra caramba, lá. Olha aí, ó. Esse pneuzinho tá liso também. O cara faz doordeste, viu ali? Vem, galera. Eu vou ficando por aqui, vocês por aí. E a gente vai se falando no decorrer desse dia de hoje. Audiezão A5 pesado. Vamos rompendo. Tchau, tchau.